Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Miriam, eu cultivo suculentas aqui na varanda e também cultivo suculentas lá no sítio. Hoje eu vou falar para vocês da minha experiência com os ataques de pragas das suculentas. Quais as pragas que eu já convivi aqui e tentei combater, algumas fui bem sucedida, outras não, nas minhas suculentas aqui da varanda. Então a primeira coisa que a gente precisa considerar, quando eu falo de pragas de suculentas e ambiente fechado, a minha varanda, eu moro em apartamento, é um ambiente fechado, então aqui não tem os predadores naturais, né? Então a gente já tem que considerar isso aí. Outra coisa é que em duas estações do ano, verão e primavera, a incidência do sol aqui na minha varanda é bem pequena. Poucas plantas pegam sol, vou fazer uma panorâmica para quem está chegando agora, ver como é que está aqui a minha varanda, tá? Aproveita e já se inscreva, inscreva aí no canal, deixe seu like, deixe seu joinha se você gosta de suculentas. Então aqui na varanda, essas daqui, ó, nesse período agora de primavera, não tem recebido, eu acho que nem uma hora de sol. Então a incidência do sol muda, nesses dois períodos das estações do ano, e nos outros dois, outono e inverno, o sol é mais forte aqui. Então eu estou tendo mais problema de praga nesse período de primavera e verão. Incrível, né? Eu não, assim, eu estou dizendo da minha experiência, tá, gente? Eu não sou experta. Até essa daqui, essa euforba, que eu achei que é uma mudinha pequena que eu comprei, até nela já teve coxonilhas. Então vamos lá. Quais as pragas mais comuns que eu tive aqui na minha varanda? Eu tive coxonilha de carapaça e coxonilha de aquela que parece um algodãozinho. Agora, por exemplo, ó, nessas três, eu estava fazendo uma limpeza nas folhas de baixo dessa bacia aqui de perna, que eu sou apaixonada por perna, e aí vi que elas já se adaptaram. Tem um vídeo no canal aí de quando eu as fiz, quando eu montei, né? As fiz, não, quando eu montei essa bacia aqui, né? A minha felicidade é ter a perna e conseguir ter uma perna grande lá no sítio. Foi logo que eu fiz essa daqui também, de lilacinas, e essa pulidones ali, e essa é que é velha pulvinata. Então agora eu limpando aqui essas, as folhinhas aqui de baixo, eu percebi que o caule dela, olha lá como vocês conseguem ver, tudo aquele branquinho ali é coxonilha. Então para as minhas amigas aí que iniciaram o cultivo, até incentivada pela gente, né? Porque se apaixona, quem compra a primeira suculenta se apaixona. E depois vai descobrindo isso, foi assim que eu fiz, me apaixonei e depois foi descobrindo como mantê-las vivas. Principalmente nesse ambiente fechado, né? Que eu percebo que as lá da roça, depois eu vou fazer um vídeo com as lá da roça, elas se viram melhor, ficam mais resistentes. Então o caule lá embaixo, onde eu tirei as folhinhas, dessas três aqui, tem aquela coxonilha molenguinha, né? Que parece um algodãozinho. Uma outra também que tem coxonilha, tem esse tipo de coxonilha, é essa daqui, ó. Essa é uma aqui velha, se eu não me engano, Laurence, que eu recebi da minha amiga Vivian. E olha o que que acontece. As praguinhas, quando elas não deformam a planta, aqui, ó, eu percebo que tá começando a deformar o centro dessa planta. Ela tava tão bonitinha, inclusive eu vou ter que tirar ela daqui, ó, por precaução, pra não passar pras outras. Então, ou ela aniquila a planta, que a planta não desenvolve, ou ela mata a planta, ou faz uma coisa dessa aqui, ó, tá vendo? Essa daqui também, ó, já tá com umas coxonilhazinhas aqui, ó. Esse negocinho aqui, deixa eu ver se eu tiro com... Isso aqui, ó, isso aqui é uma coxonilha. Ali, ó, aquilo ali é uma coxonilha, tá? Então, eu, ultimamente, gente, esses dias, eu tô usando esse álcool 70, né? Aproveitar que nessa pandemia toda aí a gente tem comprado muito esse álcool pra higienização aí no combate a essa nova doença da pandemia. Então, eu tô usando álcool 70. Mas eu uso, normalmente, é aquele... aquela misturinha do detergente na água, e eu coloco um pouquinho de vinagre de álcool. Então, essa é a coxonilha de... coxonilha branquinha, que parece um algodãozinho. Ela aniquila a planta, ela demora mais a aniquilar, ou pode deformar. Outra coxonilha que eu convivi aqui na minha... convivo, né? Nesse cultivo da varanda, é a coxonilha de carapaça. Eu vou procurar uma suculenta que tenha pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, vamos ver se foca. Essa coxonilha aqui, ó, ela se agarra no tronco. Essa plantinha teve muita coxonilha de carapaça. Ela se agarra no tronco da planta. Olha só. As plantas mais resistentes, olha aqui. As plantas mais resistentes, como essas fantôme, essas mais resistentes, elas conseguem, por muito tempo, conviver com essas pragas. Essa aqui também, que é muito resistente, ó. Ela consegue conviver. Mas uma planta mais frágil, rapidamente, ela detona a planta toda, né? Então, essa é a coxonilha. Nesse daqui também, ó, eu encontrei muitas. Ainda tem algumas, ó. Eu consegui combater. Tive que tirar manualmente. Eu tirei... Olha aqui, ó. Ó, isso aqui é um... Ela gruda no caulezinho da planta. Então, nesse olá de rubi aqui, teve uma época que eu tirei ele todo desse vaso e replantei. Agora que ele tá revivendo de novo aqui. Ele já tava grandão aqui, por conta da coxonilha de carapaça. E outras pragas que eu não consegui combater, eu tinha uma orelhinha de chureca igual essa e tinha várias jades, mudinhas de jades. E ela pegou uma doença, uma praga, que eu não sei identificar, talvez fosse um fungo. Ela começou a amarelar, clarear muito as pontinhas aqui, amoleceu e morreu. Então, eu não costumo comprar, até porque eu não tenho espaço, eu não costumo comprar novamente aquelas plantas que eu perdi no início. Porque eu perdi muito no início do cultivo, né? Naquela coisa de não saber nem identificar qual é a praguinha que estava atacando as suculentas. Então, é preciso você saber identificar, pra você saber o que você vai fazer, né? Então, eu perdi. Essa daqui, ó, eu já consegui. Aí, comprei. Não tem muito tempo. Ela já está firmezinha. Vamos ver, né? Mas ela já superou a fase inicial de adaptação. E uma outra coisa que... Então, eu perdi várias. Perdi uma sinocráspula, também atacada por coxonilha. Ela ficou, como ela tem as folhinhas muito pequenininhas, eu não soube cuidar. Ficou tudo molengo e perdi, né? E o excesso d'água também, quando a gente rega muito, a gente favorece também o apodrecimento. Então, se tem uma praguinha e você regou muito a planta, favorece que ela fica frágil e ela morre com mais facilidade. E uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é a minha mais recente descoberta, que foi apavorante. Se eu achar foto, eu mostro pra vocês de quando eu fiz a decapitação dessa, desse restos mortais aqui da Equeveria Metálica. Era a minha mais linda do jardim, né? Se eu achar foto, eu coloco. E vou colocar na minha foto da praga. Eu decapitei, levei a outra parte pra roça e aí ficou essa daqui, passei canela, pra que ela cicatrizasse e eu colocasse no substrato de novo. Quando eu vacilei, daí dois, três dias, gente, eu encontrei o miolo dela aqui, todo comido, ó. Essa é a parte superior. As folhas estão ali, as folhas que eu consegui tirar. As folhas estão ali e coloquei umas aqui, ó. Eu salvei as folhas pra ver se eu consigo fazer com que elas me deem filhotinhos, tá vendo? Tô esperando começar a brotar pra eu colocar no substrato. Ó, essa daqui já começou a brotar, né? Então, tô esperando elas brotarem sem colocar no substrato. E o que que aconteceu? Uma lagarta, eu achando a foto da lagarta, eu vou mostrar pra vocês. Eu acredito que ela entrou aqui, porque parece que tem um folhinho aqui, tá vendo? Olha. E deve ter saído aqui e comido toda a parte central da planta. Fiquei horrorizada, chocada e muito triste quando eu vi uma coisa dessa. Mas foi a minha mais recente aprendizagem sobre praga. E o que que eu imaginei? Como que uma lagarta pudesse entrar na minha varanda, né? Um lugar fechado aqui, como que apareceu uma lagarta? E a primeira coisa que eu tinha visto era esse aqui, ó. Esse vasinho de orostakis, com esse sedunzinho, restinho ali de sedun ouro, eu trouxe lá da roça e tava bonitinho. Então, eu creio que ela veio dentro do vaso embaixo. Porque dizem que é uma mosquinha que posa e forma aquela lagarta, porque é lagarta de cultivo, né? Então, lá tem, tinha plantação de milho e tal. Eu trouxe umas três lá da roça, que eu quero montar o mini jardim. Eu trouxe essa daqui, essa orostakis e aquela outra amarelinha que tá ali no canto. Então, em uma dessas veio de brinde, eu creio, essa lagarta que fez isso aqui com essa minha linda metálica. Vamos ver quantas filhotinhos eu vou conseguir depois, ó. Tem muitas folhas ali, vou verificar quais estão brotando. E aí, eu mostro pra vocês no próximo vídeo. Então, minhas amigas, minhas colegas aí que estão aprendendo, a gente vai descobrindo aos poucos. E esse foi o meu aprendizado na descoberta das pragas e no combate às pragas, tá? Essa floreira aqui, ó, de paraguaiense, que tá muito linda, e eu tô com pena que eu vou ter que cortar ela todinha quando eu for levar pra roça, né, pra replantar, ela já sofreu muito ataque de coxonilha de carapaça. E a coxonilha de carapaça, ela precisa que você misture um óleo, né? Ou compre já pronto um produto pra poder combatê-la. Ela não é combatida com o mesmo produto que a outra coxonilha. Mas isso aí é história pra um outro vídeo, né? Eu só quero hoje mesmo mostrar que perdi algumas plantinhas no início do meu cultivo. Daí também o meu cuidado como iniciante de não comprar plantas caras, né? Não investir, porque você tá aprendendo, você pode ter um prejuízo maior. Além da decepção, prejuízo financeiro maior. Mas agora eu já, é... tem aí dois anos e pouco de estrada, de aprendizagem, eu já consigo contornar algumas coisas, né? E o que a gente pode salvar, a gente consegue salvar. E agora eu vou aplicar no caule dessas bonitinhas aqui, o álcool. Vou ver se eu faço uma limpeza e aplico o álcool, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Muito obrigada por estar comigo. Espero ter contribuído pro aprendizado. Quem souber mais, pode deixar nos comentários também mais informação pra mim, que eu gosto. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.